Música Se até o melhor hambúrguer do mundo parece outra coisa para o seu estômago Estomarina, puramente natural Luxor Mais fino Mais longo Mais elegante Luxor Suavidade e sofisticação em 100 milímetros e king size Luxor Um luxo 3 Big Macs e 2 McFries Sander de morango Caramelo Chocolate McTicken pra mim McNuggets pra nós E eu quero um Big Mac Mac Fritas Big Mac Mac Fritas E que tal mais um sorvete de cafinho e coca-cola geladinha Três quarteirões Eu vou querer um Mac Uma Big Refeição e uma Sprite Quarteirão com queijo, milkshake e torta de maçã Dois hambúrguer Dois hambúrguers Sim McFritas Como? Torta de banana Confirindo Dois hambúrguers, McFritas, torta de banana Shisburger 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 Se esquentar o clã no verão Se esquentar a cabecinha Aproveite a quinzena consul J-Mafuz Geladeira Consul 280 litros Quarto de 101 cruzados novos J-Mafuz A melhor opção de compra Chegou o Mustang Box O melhor sabor Na melhor embalagem Novo Mustang Box Um salto de qualidade de Mustang O melhor da raça Meu Deus do céu, por que ele fez isso? Ele era apenas um jovem ligado em jogos eletrônicos Você vai bater É Agora está a milhares de quilômetros de casa Eu acho que está vendo um grande mundo Lutando contra os mais perigosos quilômetros espaciais Como é que isso aconteceu? Numa aventura eletrizante O último guerreiro das estrelas Nesta segunda Tela quente Oferecimento 110 polegadas O TV de colo 89 A Globo Pega pra valer Chevrolet e seus concessionários autorizados Chevrolet, a sua melhor marca Oferecem Neste domingo Um show de atrações No Turingão do Faustão Ivan Lins Fafá de Belém Udraja Rigor Evandro Mesquita Cássia Quis Denis Carvalho Tássia Camargo Nuno Leal Maia Monique Evans Domingão do Faustão Neste domingo 4 da tarde Oferecimento Volens Vista Volens E faça money Calton Calton concede a você O raro prazer dessa dança Calton Dance Festival Ingressos à venda Na bilheteria do teatro Existem duas maneiras De você fazer um negócio garantido Sozinho Ou muito bem acompanhado Fianças e avais Banespa Uma força para a sua assinatura Sofisticação Leveza na sua melhor forma Chegou o doce menor gold A doça naturalmente Onde tem bom gosto Tem doce menor gold Com aspartame Minha intimidade Nem sempre eu escondo Às vezes até gosto de mostrar Minha intimidade está nas formas Nas linhas Nas cores Minha intimidade é o meu momento É a minha peça íntima Na intimidade mesmo Eu sou Selite Em Campinas O câncer infantil Não fica só na esperança Graças ao trabalho Do Centro Infantil Doutor Boldrini O sofrimento De muitas crianças Está diminuindo Apesar de todos Os esforços Para combater O câncer infantil Precisamos muito Da colaboração De toda a comunidade Ligue para quem Tem uma vida inteira Pela frente Centro Infantil Doutor Boldrini 391425 Ramal 201 A linha direta No combate ao câncer Casas Bahia Mantém os preços E baixam os juros Batedeira Valida Topa Tudo Nova 59 Liquidificador Valida 25 cruzados novos Nas Casas Bahia Você sempre sai ganhando Oi pessoal Veja as padarias Onde você encontra O leite mais puro O leite da granja Tipo A Espero você, tá? Neste domingo O Homem da Máfia Um atentado Ele foi baleado Roger A um passo da verdade Sobre Vini Eu sei que você está Querendo matar Vini Terra Nova Eu só não sei porquê O Homem da Máfia Neste domingo 11 da noite O que é sodomia? O que é sodomia? Amanhã no Fantástico SOS para o Planeta Terra Estamos destruindo O mundo em que vivemos E os países Que mais acusam o Brasil São os principais Responsáveis Por essa terrível Ameaça à humanidade Nossos repórteres Na Europa E nos Estados Unidos Mostram Um mar que está morrendo A agonia De grandes rios Como o Reno E o Danúbio O perigo que vem Do fundo do Canal da Mancha Seis toneladas De inseticida Supertóxico Podem vazar A qualquer momento As nuvens E os gases tóxicos Os pesticidas venenosos Desmatamento E queimadas Em todos os países A tragédia Do derramamento De óleo no mar O efeito estufa As imagens Os destaques Da semana A crônica Muito indiscreta De Alexandre Garcia E via satélite As notícias do domingo No Brasil e no mundo Mágica e suspense Com o maior ilusionista Do mundo David Copperfield Dois minutos e meio Para escapar De dentro De um cofre Antes da implosão De um edifício Fantástico Amanhã Oito da noite Oferecimento Voyage Um carro testado E aprovado Em todos os caminhos Do Brasil Chevrolet A sua melhor marca Do meu coração Bate mais alto Dentro do meu Chevrolet Bate mais alto Dentro do meu Chevrolet As gatinhas desse país Estão com tudo Comprando um jeans West Top feminino Elas ganham de presente Uma mochila A Original Bag Grande sacada da West Top Um país onde existem Duas mulheres Para cada homem Toda ajuda cai bem Você dá um jeans Para uma A Original Bag Para outra Ou vice-versa Só o West Top feminino Da Original Bag Ô Lourdes Como é que você consegue Viajar e ainda Comprar tudo isso? Eu não gasto nem um centavo Eu pego meu dinheirinho E deposito na poupança Da caixa Depois faço as minhas compras Com cartão creditário Em todo lugar Depois eu pego o dinheiro Pago todas as minhas contas E ainda fico com os rendimentos Aprendi com a caixa Olha a caixa aí Para, para Passe na Caixa Econômica Federal E pegue seu credit card Você também Quanto eles vão pegar o cartão? Eu vou fazer mais umas compras Isso aqui É um pouquinho de Brasil E aí Desse Brasil que canta Voyage Um carro testado e aprovado Em todos os caminhos do Brasil Voyage Você conhece Você confia Chegando Ninguém se controla É o sabor de Coca-Cola Emoção pra valer Você sente que esse é o sabor De ouvido Nós valemos o sabor pra valer É assim nosso jeito de ser Dançando Sorrindo É pra valer Emoção com Coca-Cola Emoção pra valer Chebroé A sua melhor marca Ele era apenas um jovem Ligado em jogos eletrônicos Você vai bater É Agora Está a milhares de quilômetros de casa Eu acho que está vendo um grande mundo Lutando contra os mais perigosos quilômetros espaciais Como é que está acontecendo? Numa abertura eletrizante O último guerreiro das estrelas Nesta segunda Tela quente Oferecimento sempre 10 polegadas O TV de colo Por que algumas mulheres têm problemas em sentir prazer? Uma explosão nuclear Alô? Mamãe? Uma família Lutando para sobreviver Ninguém toca nele Ninguém teca ele Enquanto não achar o urso dele O Testamento Filme inédito Com Jane Alexander E Kevin Costner Sessão de gala Este sábado Depois de Supercine Sofisticação Leveza na sua melhor forma Chegou o doce menor gold Adoça naturalmente Onde tem bom gosto Tem doce menor gold Com aspartame Leia amanhã no Diário do Povo Bancários marcam data de greve Detento estrangula carcereiro Barão Distrito de contrastes Hortência Confissões e sonhos Um bispo ameaçado de morte Tudo isso e muito mais no Diário do Povo Para você não ficar com cara feia Na hora de comprar Venha direto para Arapuã Veja por que Refrigerador Consul 280 litros Super luxo Preço à vista 320 cruzados Garantia total de um ano Arapuã Onde você tem mais Por menos Amanhã A dura rotina da hemodiálise As longas filas À espera de um transplante renal Médicos e especialistas Comentam as principais doenças do rim A palavra é sua Amanhã Depois do Som Brasil Adilson Ana Maria Zezinho Essas são algumas das duas mil crianças Que no ano passado Moveram de uma grave doença A violência dos pais Da violência mais covarde Espancamentos Ferimentos graves Queimaduras E tudo o que se não matar Deixa as piores marcas Pro resto da vida Ajude a curar esse mal Denuncie A paz Começa em casa Ela é carioca Ela é carioca Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Se é tarde Me perdoa Quem quiser encontrar amor Este seu olhar Bossa sempre nova Comemorando os 30 anos da Bossa Nova Em discos e fitas Som livre Casas Bahia Mantém os preços E baixam os juros Cozinha Capri Senejeira 199 Mesa e quatro cadeiras Los Angeles 199 cruzados novos Nas casas Bahia Você sempre segue A Globo Pega pra valer Neste domingo Domingão Turpaustão Música Jogos Humor E muitos prêmios Controle remoto A cultura da TV Pegadinha Quem vai adivinhar O artista disfarçado Mano a mano Irmão entrega e vão Jogo da velha Um grande elenco Respondendo os mais diferentes assuntos Caminhão do Faustão Miguel Falabella Vai estar em Recife Com Caminhão de Prêmios Vomingão do Faustão Neste domingo Quatro da tarde Oferecimento Volens Vista Volens E faça money São válidas As descobertas Feitas por médicos E laboratórios No campo sexual Super Cine Oferecimento Chevrolet E seus concessionários Autorizados Chevrolet A sua melhor marca Neste domingo Na Coruja Nacional Eu sei que vou te amar Eu nunca consegui passar O que eu sinto por você O que eu sinto por você É loucura Eu sei Por que é tão fácil Começar uma paixão E tão difícil Acabar com ela Transava com outras mulheres Quando estava casado comigo De Arnaldo Jabor Eu sei que vou te amar Um grande sucesso do cinema Com Fernanda Torres E Tales Panchacon Coruja Nacional Neste domingo Depois de O Homem da Báquia Existem duas maneiras De economizar a sua energia Assim Ou assim Débito automático Banespa Paga as contas Sem apagar a sua energia O nome das minhas lentes Você já sabe VIP 70 Sem dúvida As melhores Faça como eu Consulte seu oftalmologista Ele sabe o que é bom VIP 70 Visão perfeita Para todas as distâncias Não existe mais? Mudou o telefone? Procura meu amigo Procura Os pequenos problemas Do dia a dia De uma empresa Como ter todos os fornecedores Sempre a mão? Fácil Usando a sua lista Telefônica oficial Não assim Mas assim Abrindo nos classificados Você tem na mão Tudo o que precisa Atualizado e classificado Por atividade Lista telefônica oficial Você mexe um dedo E resolve tudo Direto no olhar Te olho bem Direto no olhar Deus te proteja Pela falta de respeito Do meu corpo No teu leito Quando a gente faz amor Vem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz O salvador da pátria Em discos e fitas Som livre Estão me dando As coisas do futuro Leia em ciência hoje deste mês Galileu A engenharia do pai da astronomia Mistura de raças As origens do povo brasileiro Vagelança O caso Ruski Reavaliado pela ciência E nesta edição O encarte infantil Ciência hoje A revista do Brasil inteligente Já nas bancas Oi pessoal Veja as padarias Onde você encontra o leite mais puro O leite da granja tipo A Espero você tá Pobre planeta Terra Estamos destruindo o mundo em que vivemos E os países que mais acusam o Brasil São os principais responsáveis por essa terrível ameaça à humanidade Nossos repórteres na Europa e nos Estados Unidos mostram O mar que está morrendo A agonia de grandes rios como o Reno e o Danúbio No fundo do canal da mancha Seis toneladas de inseticida super tóxico Podem vazar a qualquer momento As nuvens e os gases tóxicos Os pesticidas venenosos Desmatamento e queimadas em todos os países A tragédia do derramamento de óleo no mar Um alerta ecológico começa a unir grupos e instituições do mundo inteiro Fantástico Domingo Oito da noite O que acontece durante a ejaculação Super Cine Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados Chevrolet, a sua melhor marca Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Oferecimento Banco Real O melhor está no real Bons serviços, bons negócios Numa distribuição Network O testamento Versão brasileira Telecine Telecine Vem Telecine